Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Já começando com grandes espetáculos, grandes noites E sabendo que sempre as quintas-feiras, a meia-noite, um programa novo E várias reprises depois E já começando, começando com o alto astral, com a parte cultural do nosso Rio de Janeiro A peça Ricardo, Cida Moraes esteve lá Se você não viu, deve ver A Cida Moraes hoje invade o teatro Maria Clara Machado, hoje em busca de vários Ricardos Que realmente pode ser o resultado Ou a solução de várias pessoas que se sentem sozinhas É, você que sofre desse mal, tem que vir aqui Conferir Se você se sente sozinha E sabe, seu mal não é um Ricardo, Richard Wanderson, Ricardo, Richard Enfim, são tantos Ricardos Venha conferir A gente estava querendo abordar o tema dos artistas estereotipados Presos ao mesmo personagem E por que usaram esse enredo? O enredo era só um pretexto para a crítica funcional E o povo queria que a crítica chegasse ao público Fazendo piadas o tempo todo E os títulos que usavam eram títulos ridículos A gente pensou numa interpretação realista Não estava gostando de títulos nenhum Tatita, mas a Marina estava vestida de homem Qual que é a minha mãe de vestir assim? Nenhum, você era o pai da Tatita Não, você não entendeu nada Nem você, nem o público, nem o júri Eu ainda nem entendi por que a gente veio a esse festival É, nem eu Tudo bem, talvez eu tenha me enganado um pouco E hoje se invade o espetáculo Ricardo E se nome te diz alguma coisa Rafael Janeiro É, eu acho que o Ricardo É uma personificação de um homem ideal Tem até essa piada do Ricardão O cara que está no imaginário, feminino Mas na verdade esses Ricardos são vários São homens idealizados Os homens, muitas vezes, que as mulheres buscam E na verdade não existem Enfim, ou existem, mas a gente não conhece E você acabou que representa vários deles, né? É, na verdade o espetáculo é composto por esquetes E cada esquete tem uma variação de um Ricardo O Richarlison, o Rico, o Richard Então, e eu como sou o único homem São quatro meninas E eu em cena Então, eu acabo fazendo as vezes de Ricardo E desses vários Ricardos, né? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico abrindo a conversa E não sei do antes do agora e depois Já vamos? Carina, poderosa Gente, de onde surgiu essa peça? Muito legal o texto Conta pra gente Ah, essa peça, na verdade A gente concorreu num festival universitário de teatro Com o esquete Ricardo E aí a gente nem imaginava o que a gente ia ganhar Não tinha a menor pretensão Nossa pretensão era viajar com as pessoas Depois do festival Aí a gente ganhou e a gente se empolgou E resolveu escrever A gente ficou meio insegura E quando a gente conheceu a Débora Alain E a Carolina Pismel Elas incentivaram muito a gente E aí a gente marcou nessa Resolveu abordar o mesmo assunto do esquete Que a gente já tinha concorrido E foi assim, a gente foi propondo Elas foram embarcando Foi bem Bom, eu só tenho que parabenizar Vocês todas O ritmo do espetáculo Tá muito bom E mandar você convidar todas as mulheres Os homens, os ricardos da vida É, totalmente Eu acho que é pra todo mundo, né É uma peça rápida Todo mundo consegue assistir É pra homem, pra mulher, pra criança Pros idosos, pra todo mundo Eu acho que é uma peça bem divertida, né Estranha e divertida E todas as mulheres Tem um pouco de cada as mulheres Que estão aí, ó É, a loucura que tem dentro de nós, né Eu acho que cada um se identifica um pouco Com uma personagem Eu acho que todo mundo consegue curtir Assim, todas as mulheres, principalmente Olá, canadinha frente, mudando foto de perfil Digo o quê? Ricky, você não vai aparecer? Bom, Lorena, você não vai engolir nenhum marido agora não, vai? Agora não, acho que só na peça, né Bom, muito divertida Parabéns, primeiro lugar A ideia maravilhosa do espetáculo Muito obrigada Na verdade, essa ideia veio do festival, né O Festival Universitário de Teatro Que é o Fez Tu E a gente começou nesse festival Com uma esquete nossa E aí, daí, com o prêmio de melhor esquete A gente fez a peça Ricardo Eu sou sempre a criança Eu fiz a minha carreira Fazendo comercial de prova Depois que eu fui eleita A mini garota de parema Fui assistente de palco De diversos programas infantis Fiz três temporadas No mês de uma chegada adolescente A primeira em 95 Depois em 2001 Eu fui a irmã mais nova Da protagonista Claro Eu tenho 39 horas Anitta não vai se perder com Richardson Como é que é o nome do... Richardson 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 É, um porteiro pelo qual eu sou apaixonada E é uma personagem que eu faço na peça Que ela se apaixona pelo porteiro dela E ela acredita que ele está super envolvido Num relacionamento com ela Mas, na verdade, tudo não passa de uma ilusão Da cabeça dela E é isso, a peça é mais ou menos assim Então, você não vai me encontrar Foi mal, gata Hashtag na caribia Mas é sério Hashtag homem dos sonhos Então, me manda uma foto sua Foto Pô, gata A minha câmera está quebrada Parabéns pelo espetáculo Muito obrigada Realmente ele falou que ficar apaixonado Pelos seus olhos no homem Tinha toda a razão Muito obrigada São naturais Bom, e Espetáculo muito bom Muito rápido Dinâmico Agora só me reja Parabéns e você Falar um pouquinho dos personagens Ah, muito obrigada Então, a gente quis fazer realmente Um espetáculo de cenas Que não ficassem aquelas Cenas marcadas Por isso que a gente entrelaçou todas Em corte seco Muito dinâmico Para realmente Surpreender o público E são diversos personagens Todas com alguma loucura Uma solidão Lidando com esses problemas Que todo mundo vive Super contemporâneos De uma forma muito divertida Chama o público Gente, venham conferir aqui No Teatro Maria Clara Machado Todas quarta e quinta de outubro Às nove horas Até dia vinte e quatro Ricardo Companhia de quatro mulheres Direção Carolina Pismel E Débora Lã Venham todos Muito obrigada Obrigada E vença o time mesmo Porque vale a pena Vamos que vamos Gente carioca com vocês Pensando bem Você já achou o seu Ricardo? Agora é contigo, Resc Viajar é tudo de bom Mas nem sempre as coisas dão certo Mas o nosso repórter internacional Valadão Sabe sair de qualquer situação Querem ver? Esse é meu rio Oi turma Oi gente carioca Gente de todo o Brasil E do mundo inteiro No programa passado Nós estreamos a série Viajar é tudo de bom Mas agora eu lhe pergunto Viajar é tudo de bom? Nem sempre Recentemente eu estava com a família Em Washington Quando resolvi filmar Em frente à sede do Pentágono O departamento de inteligência Norte-americana Quando fomos detidos Por mais de duas horas Para esclarecimentos intermináveis Acerca deste ato tão inocente Para qualquer turista Pegar uma câmera e filmar Ainda mais quando você é repórter como eu Bom Vocês sabem como o americano Vê terrorista por todos os lados Haja vista a recente acusação De espionagem eletrônica Contra o governo brasileiro E a Petrobras Pois muito bem É a atração que nós vamos mostrar a seguir Num show de edição de imagens De Gil Sarmento E Priscila Blustein Direção geral de Daniel Chinix Primeiro vamos dar um pulo na Casa Branca E depois as tais cenas Lá no Pentágono Roda aí No domingo Dia 1º de maio De 2011 Com volta de 10h30 da noite Horário local Aqui de Austin Nos Estados Unidos O presidente Barack Obama Fez um pronunciamento Em rede nacional Por que não dizer Mundial De rádio e televisão Anunciando que Bem longe daqui No Paquistão As tropas norte-americanas Haviam abatido Haviam matado O terrorista Osama Bin Laden Na mesma hora Em toda essa região Aqui em frente A Casa Branca Nos Estados Unidos Aqui vamos rodar Aqui um pouquinho Por esse jardim A multidão Somente que perderam parentes Nos atentados Contra as Torres Gêmeas Onde faleceram Mais de 2.800 pessoas Lá em Nova York Bem como no Pentágono Aqui nos Estados Unidos Acorreram para toda essa região E imediatamente começaram O que seria um verdadeiro carnaval Comemorando O fim do ciclo De Osama Bin Laden O terrorismo Contra os Estados Unidos Da América do Norte Contra a população mundial E hoje Dez dias depois Dia 10 de maio De 2011 Uma terça-feira Estamos aqui Nesse mesmo local Ainda sentindo Todo o rastro Dessas comemorações Pelo Aquilo que poderá ser O fim Da violência mundial Mais notadamente Contra a população Dos Estados Unidos Da América do Norte Estamos agora Diante da sede Do Pentágono A grande sede Da inteligência Da segurança Dos Estados Unidos Sempre lembrando Que em 11 de setembro De 2001 Também caiu Um avião Aqui por sobre Uma das alas Do Pentágono Que ficha de cima Logicamente Pentágono São cinco lados De um conjunto Matando Dezenas de pessoas Aqui em Washington Nos Estados Unidos Do Pentágono Do Pentágono Abertura Abertura Essas imagens que vocês acabaram de assistir, essas poucas imagens do Pentágono, entraram para a história, pelo menos para a história da nossa vida, que logo após elas terem sido captadas, bem como fotos na máquina fotográfica do Henrique, nós fomos interceptados de uma maneira estúpida por uma guarda do Pentágono, querendo investigar o que nós estamos fazendo ali, o que nós estamos filmando, gravando. Fotografando quando não havia nenhuma placa dele, então proibindo tal prática, e daí nós ficamos, durante cerca de uma hora e meia, sentados no chão, debaixo de um sol causticante, tinha uma nuvem no céu, sendo interrogados, pelo fato da Márcia Henrique não falar inglês, nós estávamos perdidos, sem conseguir dar nenhuma explicação. Nosso carro foi registrado várias vezes, nosso passaporte foi registrado várias vezes, assim como este filme que vocês acabaram de ver, eu exibi umas três ou quatro vezes, três para ver, e as fotos que Henrique tirou. E a vida continua, nós estamos aqui no Outback agora, curtindo cores, vamos jantar aqui, né? Um beijo para você, um beijo para você que assistiu agora, tchim, tchim, valeu. Meu Deus do céu, foi um verdadeiro milagre, mas as imagens inocentes em frente ao Pentágono, em Austin, essas que vocês acabaram de ver, finalmente foram liberadas pelas autoridades norte-americanas, assim como eu, minha mulher e meu filho. Bom, semana que vem tem mais, tem muito mais, porque viajar é tudo de bom. Até lá, turma, valeu.